Fala galera, como vocês estão? Que horas são agora? 11 e 11 11 e 11 11 e 11 em Brasília, em Guarulhos, escutam Guarulhos Galera, porra, eu tô nervosão que daqui a pouco sai a música Hoje foi um dia que eu corri pra variar Qualquer dia eu tenho que explicar pra vocês Porque às vezes eu falo, ah, eu corri, a galera deve falar Ah, esse Rodrigo fala demais Mas hoje, gente, hoje eu fui até, olha, até em... Hoje eu rodei atrás de compressor de ar Pra quê? Não posso falar É um negócio aí que a gente tá construindo Mas rodei em São Paulo atrás de um compressor de ar Enfim, como vocês viram, encerramos a noite Eu, a Priscila e o Rony lá no galpão Fazendo as nossas traquitanas, que vocês vão saber em breve Não passei aqui durante o dia Ou passei, passei muito rápido Mas estou aqui pra agradecer Tô aqui pra agradecer Daqui a pouco vai sair minha música nova Sempre E foi a primeira vez que eu fiz uma campanha de pre-save de verdade Uma campanha mesmo, planejamento e tudo mais Inclusive quero agradecer aqui, galera Mandar um abração, agradecer o Lory Que é o primeiro cara, assim, que eu conheço Que fala, pô, Rodrigo, vamos fazer um planejamento Vamos estabelecer umas metas, vamos focar e tal E, pô, só pra vocês terem uma ideia Eu nunca tinha tido nem 500 pre-saves Na minha história, quando eu lancei os 5 mil, eu tive quase 5 mil pre-saves Então, é muita coisa Óbvio que eu falei algumas vezes aqui, a meta era 10 Mas, a gente não atinge 10 sem passar por mil, 2 mil, 4 mil, 5 mil Então, óbvio, todos vocês que fizeram o pre-save Um beijo, um abraço, muito obrigado É... Muito, muito, muito obrigado, de verdade É... Vou ser chato de continuar pedindo uma força pra vocês? Vou Porque, eu já falei, eu tenho só vocês aqui, galera É vocês aqui e eu Não tem gravadora, não tem... É só eu e vocês Então, eu vou continuar pedindo Daqui a pouco vai sair a música Vou pedir pra vocês ouvirem Se vocês gostarem, vou pedir pra vocês mandarem pra galera Se vocês não gostarem, vou pedir pra mandar pra galera Do mesmo jeito Amanhã tem videoclipe 10 horas da manhã no Multishow Espero que vocês possam assistir Meio dia vai estar disponível No meu canal do Youtube Vou passar aqui pra avisar vocês também Porque amanhã também vou estar correndo Mas eu vou passar aqui E é isso, obrigado do fundo do coração Tô muito feliz que a gente teve quase 5 mil pré-saves Tenho certeza que a próxima música a gente vai passar desse número E vai ser uma crescente E eu espero que vocês estejam aí pra caminhar comigo Tchau! Pai, salão daqui to me anexo, Pai, why, dance to me that way, dance to you, Pai, why? I'll be here for you, Pai, why? Meu maior presente é ter você aqui comigo Assim pra sempre, sempre Tudo que eu sempre quis Ter você aqui pra sempre Calma como o jazz, vive como o sol Da cabeça aos pés, tudo que eu sou Se a vida voltasse de trás É assim meu amor, você é meu final feliz Minha vida encheu de cor com você aqui Canto pra você dormir, eu vou ser seu cobertor Eu sei que você fala Vamos seguindo em frente, a gente sempre juntos Nós somos um filme, essa é a nossa trilha Meu maior presente é ter você É assim meu amor, você é meu final feliz Minha vida encheu de cor com você aqui Minha vida encheu de cor com você aqui É assim meu amor Dá cabeça aos pés, tudo que eu sou Se a vida voltasse de trás pra frente Eu não faria nada assim tão diferente Nada assim... É assim meu amor, você é meu final feliz Minha vida encheu de cor com você aqui Caramba, eu não sabia que existia isso daqui Acabei de fazer a live aqui e fiquei sabendo que tem selos Muito obrigado pessoal, obrigado pelos selos Inclusive achei incrível essa ferramenta de poder agradecer Obrigado de verdade Farei mais lives independente dos selos Espero que vocês possam aparecer Obrigado por todos vocês que me dêem esses tíquetes Eu não sabia sobre isso Foi minha primeira vez fazendo isso E obrigado, obrigado por fazer o botão do meu coração Eu acho que eu faria mais Não importa os tíquetes Mas eu faria mais lives no Instagram Obrigado muito pessoal Galera, muito obrigado pra todo mundo aí que participou da live Meu, quatro mil poucas pessoas passaram pela live Muito obrigado galera, de verdade, de coração O clipe já está entre nós Esse daqui é o link Clica aqui pra assistir Eu tô muito feliz com o resultado O clipe ficou muito bonito, como eu falei É um clipe totalmente diferente de tudo que eu já fiz Então assistam o clipe se vocês curtirem Se vocês gostarem, de verdade, de coração Manda pra alguém Mostra pra alguém Eu já falei algumas vezes aqui O Autoral é um projeto que Ele é muito difícil Você começar uma história assim é difícil E eu sou um artista independente 100% independente Eu tenho só eu e vocês aí Então se puderem Dá essa moral pra mim Vou ficar feliz demais Dá um like lá Comenta Pra que esse clipe ganhe uma relevância E eu possa atingir mais pessoas Então cliquem aqui no link Muito obrigado de coração Durante o dia eu trago mais informações do clipe aí Podemos tudo Vamos seguir de frente A gente sempre juntos Nós somos um filme Essa é a nossa trilha O meu maior presente É ter você aqui comigo Pode mostrar, Rony Calma como o jazz Livre como o sol Da cabeça aos pés Tudo que eu sou Se a vida voltasse de trás pra frente Já falei isso pro Rô Já falei que Rio Preto vai pirar com o show dele Quando ele quiser Eu vou levar ele pra lá As pessoas não vão mais querer Deixar ele sair de Rio Preto Entendeu? Vai ser essa a situação Mas assim A gente tá se devendo uma pizza Falando Música Música É assim meu amor, você é meu final feliz Minha vida encheu de cor com você Eu amo como o jazz, livre como o sol Da cabeça aos pés, tudo que eu sou Se a vida voltasse de trás pra frente Eu não faria nada Cheio, 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 cheio Livre como o sol Da cabeça aos pés, tudo que eu sou Se a vida voltasse de trás pra frente Eu não faria nada assim tão diferente Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tô aqui com o meu cunhado Rodrigo Tizer E aqui embaixo eu tô deixando o link do videoclipe dele Que tá fó sensacional Qual é o nome da música? Sempre Então, clica aqui e corre lá pra ver o clipe Valeu Ser aqui comigo assim pra sempre Sempre Tchau 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 Tchau